Eu vou começar de novo, mano. Ah, não, quem que coisa entra aí? Rainbow Six com os lags. Qual é princesa? O vídeo é meu, eu faço a intro que eu quiser. E aí, princesões e princesinhas. Princesões e princesinhas. Não, você viu como ela fala? Gente, vamos escolher uma salinha aí. Aqui tem que ser... A Bíblia tá muito maloqueira nos vídeos, mano. Para, mas ela foi toda... Oi, eu senti. Aqui é a Rainbow Six. Oi, gente, tudo bem? Hoje o vídeo é de Rainbow Six. Coisa de maloqueira, quem que fala? Rainbow Six Siege. Fala de novo, Filipe, o seu Rainbow Six Siege aí. Rainbow Six Siege. Ai, eu tô com o cabelo chave. Hoje o vídeo é de Rainbow Six Siege. Olha, olha. Tô com o cabelo mal chave, moleque. Parece que vai meter uns headshots aí. Ai, deixa o like aí nos vídeos por causa do meu cabelo chave, de novo. Ai, vou dar like pro seu cabelo. Fala no cu do seu cabelo, moleque. Ah, Cacenhar, vai ser invejoso, mano. Obrigado, Cacenharo. A invejinha era no ombro ali, que fica só esperando o momento certo pra atacar, né, moleque. É que nem um papagaio de pirata, né? Ele é, pelo amor de Deus. Tô louco. O cara nunca me respeita. Mano, olha o nosso ping, mano. A gente caiu em server Dimitri, galera. Ah, sério, mano? Pode ajudar? Sério? Ah, não acredito nisso. Porra, pior que esse jogo dá mó vantagem pra quem tem ping positivamente alto, né? Eu não sei. Ah, que pena que a gente caiu nesse servidor cheio de Dimitris. E ainda tem um BR no outro time. Ah, sério? Que tem um BR na minha filha da puta. Sai daqui. Um Dimitri vai chamar Zezéca. Ah, o maior Dimitri tem tudo com lag também. Olha a internet do Dimitri ali. Tem LOL ainda? Zezéca LOL. É que no servidor de Dimitri, aqui não tem Dimitri. Todo mundo vem pra cá pra pôr o jogo. Pra bater no Dimitri. Todo mundo vem pra cá pra bater no Dimitri. Olha a galera esfomeada aqui, vai pegando as marmitas como se não houvesse amanhã. Eita porra. Olha o lag. Ah, drone. Puta. O hitbox do drone fica gigante. É, tem que acostumar da 3 e do drone de novo. Ah, é. Drizzy, você vai fazer aquela lá, Drizzy? Drizzy vai. Não, nem fudendo. No lag não tem como não. O tio começa a contar. Ah, depois do update eu não sei. Eu vou tentar. Nossa, tá super atrasado. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Deu certo ou não? Zero? Zero. Aqui tinha um, pessoal. Comecei a posicionar as câmeras já. Vamos aí, time. Entra assim. Tô aqui num cantinho. Que poderia ter sido reforçado, mas tudo bem. Acho que duas câmeras não botaram a outra. Drizzy no Twitch, entram na tua direita aí, Filipo. Já estourei. Matei. O que ele falou? Dostovia? Dostovia é a cara fora do Kremes. Brabo. Vem, né? Não, eu vou gravar um monte. Não. Puta, minha câmera bugou. Também não põe. Que merda de câmera. Ai, caralho. Joguei câmera muito mal nessa. A gente não pode bater de frente com os caras, né? Muito legal. Caralho. O pior é que está dando uns lags que eu viro e ele continua, tipo, fazendo outro movimento. Opa, queridos. Isso, Vati. Tô com uma aqui. Vizcavursca. Drizzy, me dá cover que eu vou correr. Entrar em cima, entrar em cima. Eita porra. Zack Bird. Até a função. Até mais um. Da onde, Filipo? Da onde, Filipo? Não, eu sei que você avisou. Não morre. Porra, gente. Sério? Foi mal, mano. Foi... Erro meu. Ele tá lá fora ainda, é o Blackbird. Pode ajudar. Eu fui ali na escadinha e ele me matou. Vou dar aquela recuada aqui e ficar dentro dessa boa aqui pro Blackbird não ter vantagem. Fica aí, budinho. Já brilhou aí. Matou três, primeiro rato. Fica tranquilo. Chega, né? Aí, ó. Ele entrou. Ah, entrou já, mano. Aqui, ó. Três. Onde? O Cleiton. Aí, marquei. Deve estar no corredor, eu acho. Olhando pra mim. Tô marcando. Tô marcando. Ele tá nem aí. Ah, bugou na hora de pegar na arma, velho. Eu apertei pegar na arma e ele não pegou. Puta, que merda, mano. Que bugado. Eu vou estar bem. O cara foi o patife de lá, né? Olho. Olha isso. Olha isso. O cara nem pra dar uma facadinha. Uma facadinha maneira. Ah, ele tá falando do time dele. Tô com uma vontade de jogar de Ash, mas vou de slide mesmo. Pode ir, você quer de Ash, pode ir. Relaxa, Felipim. Aqui, aqui, agora é como. Pode ir. Vai lá, vai lá, vai lá. E agora é o marteloso. Marteloso. Onde vocês vão nascer, princesinhos? Não é bom ir de termite? Ah, eu vou, gente. Eu vou. Sou jogo de 12. Mas eu tô tão emocionado que eu não sei nem o que pensar, velho. Tô muito emocionado mesmo. Não, não tô bravo não. Eu tô emocionado das últimas duas que a gente jogou aí. Eu tô emocionado da vida. Olha, eu vou no seu passado, entendeu? Vira a página e volta. Cara, que era? E que era agora lá no norte, sul, leste, oeste, 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 oeste? Agora, 5 horas pra frente. Ah, joguinho, o que que foi isso, joguinho? O que que foi esse bug aqui, joguinho? 9 horas da manhã. Vai, 9 horas da manhã? Eu tava com o dedinho, cara. Aham. Na escola eu chegava a usar até os dedos do pé, sabia? Usava não, mas tive nada. Usava, usava. Usava o quê? Dedo do pé pra contar. Contê-me biológico localizado. E quando eu digo na escola, eu tô falando, tipo, sei lá, no terceiro ano do colegial. 10 segundos pra eu tirando. Quando eu fiz na escola, eu fiz na faculdade. Juro por Deus. Eu fui fazer o vestibular e aí eu ia fazer na conta, assim. Lógico que eu não encostava e nem olhava pro dedinho. Mas eu ficava na minha cabeça, assim, tipo, selecionando cada dedo, sabe? Os pés. Cuidado, mano, tarde, cuidado, mano, tarde, cuidado, mano, tarde. É russo, filho. Não, não tem coragem, Rodrigo. Nossa, mano, eu não tô conseguindo ir pra frente. Você dá o tiro, o tiro leva um segundo pra chegar na câmera. Ai, caralho. Eu vou lá na andar de cima, querido. Terminar essa porra. Vai, querido, vamos dar esse rapel aí, porra. Opa, quase que eu morri, nego. Ah, vai me questionar, vai me questionar, mano. Sai daí, Drill. Ah, sem questionamentos, hein. Sério, Drill. Ah, eu sabia. O cara é muito vacilão. Por que, Drill? Ela vai tentar jogar uma bombinha. Não, vente, eu sabia que ele é amigo chato. Ah, sim. Ó, a caveirinha, a caveirinha ali. Ó, que monga, ó, que monga, ó, que monga. Ah, eu não tenho granada, velho. Se eu tivesse granada, essa menina tava tão fodida. Você que você tá aqui, ô, cachorro? Você acha que eu não te vi aí? Porra. Tem um cara bem no cantinho aqui, ó, hein, mano. Quem é o capitão? Ah, pegou meu drone. O capitão é um mongo. É o Almir, Almir. Tem, tem o Frost lá, mano. Não vi. Mas acho que não. Não vou por aqui não, vai dar merda. Tem Cap'kan. Não nessa janela, não. Aqui? É. Na porta. Na hora que eu entrei. Foi o Zezé Kalol aí. Em cima ou embaixo? Em cima ou embaixo, Felipe? Ele tá bem no corredor. Bem no corredor. Ele tá na que desce. Cuidado com Cap'kan aí nessa porta gorda, hein. Eu te ferro a minha escolha dele que vem lá do corredor de cima. Eu tô invadindo aqui já. Eu tô em cima, você sabe, né? Cap'kan aí, Drizzy. Eu vi, eu vi. Caramba, velho. Eu não vi. Vocês viram, você maluco? Varando, varando assim. Não, tinha um buraquinho ali. Ah, que mentira. Deitei. Cai em cima. Um agente das forças aliadas. Equipe aliada morta em combate. Calma, tio. George Cage, pegou, Drizzy? Ah, fiquei lagado do caralho, Drizzy. Eu não sei como é que vocês estão conseguindo jogar. Tem que dizer que o lag acabou de me fuder, o lag acabou de me fuder. O cara tava de costas pra mim. Não, o lag não me fudeu até agora não, mano. Eu tô matando os caras muito rápido. Vou assumir a responsabilidade aí do time. Onde a gente vai, gente? Eu gosto de cozinha. Eu gosto de cozinha. Nesse modo, cozinha é bom. Gente, tô indo nessa. Um beijo pra vocês. Quero vocês moldeais. Falou, Castanhari. Um beijo. A Felipa tá com o delay no TS também. Vocês viram? Por quê? Não, tá esperando vocês dar tchau pra depois eu dar. Ele já tinha saído e os are desconected. Vai fazer o quê? Certificado. Precisa proteger o container biológico. Fortificar a freezer aqui. Não nasceu ninguém na garagem naquela hora, potinho? Naquela hora não. Vamos nós dois garagens. Eu vou pular a janela lá em cima e você sai na porta. Tá. Deixa eu preparar umas cameras aqui. Uma câmera boa. Ah, porra. Ele me viu colocando a câmera. Pode ir, garagens você quer, né? Aqui, a marota da classe. Classe A, classe A. Vai, vai, cara. Eu vou sair aqui. A gente não precisa sair. Ninguém, ninguém, ninguém. Não, 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 não. Vambora, não, não. Tá pela frente. Tem que reversar aqui, ó. Eu tenho. Não vou colocar por dentro, senão eu vou tomar. Observador. As vacas estão espalhadas por aí. Mas não uma só. Acho suficiente. Tá aí, Brincel. Ele morreu. Ele que matou. Ah, mano. Agora eu tomei no Kukuleg. Deu um bocão no Thermite. Atrás da Van Preta. Ele tá atrás da Van Preta na direita. Não, melhor não dar a cara, eu acho. É. Tem que evitar dar a cara. Nossa, eu dei um bocão no Thermite, mano. Que ia ser um headshot muito lindo. Ó, já tá dentro da padaria lá, mano. É esse. Dois, dois, dois. Matei um. Cadê o outro? Tá lá? Vai passar pra esquerda também. Tá pra pra esquerda, né? Tá na frente do balcão lá. Thermite ali, Thermite ali. Nossa senhora, velho. Vem mais um. Tá tranquila. Nossa, não tá... Caramba. Os caras vieram entrando um por um na minha... Tem que fazer bonito agora, senão não vai rolar. Os caras choram muito. Vou de bocão porque a molecada adora que eu jogo com essa porra aqui. Galerainha, alteração básica aí, ó. Coloquei feio de boca nessa porra. É nóis. Gente, eu não tô matando porque eles tão matando, entendeu? Eles querem jogar bem. Boa, Felipinha. É isso aí. Colabora com os amiguinhos. Tem que deixar um pouquinho pra eles matar. Pô, maior fome, hein, mano. Você precisa achar o container biológico. Não vai morrer sobre os seus pais. O que é STF, mano? Eu tô tentando... Shut the fuck up. Shut the fuck up. É em cima, em cima e em cima, né? 5 segundos para inserção É, um desceu Cuidado que eu vou dar a última janela lá em cima Pra ver o cara abrindo, precisa pegar a câmera Fechou a área pra correr o Caster Caster? 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 Caster, mano, lá em cima, pessoal Como que é? Aproveita Caster Como que é? Caster E o que eu disse? Caster? Alguém achou essa porra? Você falou Caster Caster é o cara que narra a partida Ah, vai se errar Ainda quer meter um Manny de Chaves em 2016 É brincadeira Ah, sério que eu caí na porra? Ah, sério que eu caí na porra? Esses caras são uns imbeciles Na esquerda, na esquerda, na esquerda, princesinho Tem um Manny da esquerda Ah, é boa, Caster Cria o drone mesmo, não Sério, você tá cercado, querido De onde foi? Debaixo? Debaixo ou de cima, Caster? Debaixo Mas eu Miei e o Bendy tinha, mano Ah, ah, meu Onde é que é essa porra? É no Natal ou o cara é boia? Ele tá do ladinho do container Do container Do container They hit em alguém They hit em alguém com essa porra É por causa que você tá com a boquinha acordada, né? Tá Na direita, Patti, bem na direita Atrás do móvel Atrás do outro Atrás do outro Não, não para Um agente aliado recante Tá do teu lado aí Lado É, Patti, mais um Tá entrando, entrou na porta da direita Entrando, entrou Direita, Patti Eu sei Não, não, aí mesmo Tem um subindo, tem um na minha direita É só dois, Patti É só dois, o que tá caído E esse aí Tá vivendo o caderno Ah Meu Deus, Patti Desaparecendo o Duda Desculpa, gente Eu tô só jogando o Cyber Europeu Cara, editor, bota aí o meme do Duda e do Pedro aí Vai contar no Twitter hoje a tarde Caralho, mano Meu Deus Ainda bem que vocês deram a call, velho Eu não tinha me ligado mesmo, não É isso, Patti Tá como? 8 barra 2, filhão Caralho Saiu, sai eu que não tá dando Carregando Boa, Patti A gente tá defendendo? É uma merda, mas vamos lá, hein Tá ganhando mesmo Ai, ai Adoro o Dmitry, gente Eu poderia abraçar o Dmitry agora Ele e a sua vodka Agora o cara ficou até quieto Eu nunca mais ia te chamar de hack na vida Depois dessa aí Proteja a sala Porque eu sou um idiota Ele viu que eu sou um idiota Porque ele tem que ser muito ruim Pra tá apanhando pra mim Ele tem que ser opatido e provou que não é hack Valeu, falou Bom, vai ter uma câmera Nova gravação ativa Boa garota Tem algum lugar pra reforçar? Aqui? Entrou um drone aí, mano Mano, agora eu vou matar, quer ver? Eu vou sair roxando Não faço não Ah, eu preciso matar um Cinco câmeras Cinco câmeras colocadas, queridos Nasceram o Docas Tá na minha direita É, eles nascem toda hora, a Doca, mano Porque lá não nasceu um só aqui que eu matei Ah, mano Então tudo Docas Ash na portinha de entrada Agachou, enrolou É o Zezé Calol O Zezé Calol botou a carinha Passou correndo É o de algum de vocês? Ash tá aqui Eu tô vendo os dois da minha câmera aqui Thermite embaixo Deixa eu ver na outra câmera Ah, mano Vacilei, podia ter matado vários Termite, Ash na frente da porta Ash na frente da porta Só matar, só matar Ash foi, o Thermite tá lá ainda Oh, o Blackbird tá na janela da esquerda Entrou, entrou na tua frente, Batif Entrou na tua frente Ah, eu não vi Meu Deus Tava no sol, tava no sol Tava no sol, não vi não Tava um brilhão Não tinha como enxergar não Ah, vai querido Já fiz minha parte, né Vamos aí Deixa eu pôr a minha camerinha Ah, destruí a minha camerinha Que exclusão Tem um drone entrando Bom, Dris Onde tá esse demônio? Embaixo de mim? Tá, embaixo de você Só que na esquerda Bem mais na esquerda É Pera aí, Dris Não vai não, tem câmera ali Vai não, mano Tem o Thermite na direita também Aí o Thermite embaixo de você Ó, 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 achei, achei, achei Ele tá lá no corredor da escada Felipe, ele tá aí perto de você Ele tá aí, Felipe, Felipe, Felipe Caralho Meu Deus Caralho Pelo menos eu fiz a jogada da partida, hein Não fiz nada o jogo inteiro Mas olha aí Olha aí Esse é Counter Strike Counter Strike aí, galera Fala, pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Counter Strike aí Se você quiser mais Deixa o seu like Dmitry Dmitry!